Oi galera, boa tarde, Ramban, como é que tu tá? Olha aqui, olha o pátio onde eu tô, olha o lixo ali, o lixo, certo? Eu tava no posto reforço, no Uba Uba, pra quem conhece é um dos meus, olha esse posto, ele mandou eu vir aqui porque ia descarregar hoje, hoje, no domingo. Olha o banheiro, gente, gente, tem até nojo também, tá? Aqui, meu Deus, que me perdoe, olha aqui, olha aqui. Olha, eu não vou nem entrar, é virar só, né, e merda, dentro ali, é apavorante, o chuveiro, o chuveiro é esse aqui, tá? E ali, meu Deus, ali é virar de merda, errado, não sei, fedor, o chuveiro, tá? Essa é um pouquinho a vida que o cara passa, aí diz que é só uma maravilha. Valeu!